A gente vai saber da doutora Rosalie Rulli como é que se dá a consulta, quais são os passos, os caminhos da paciente até chegar à mesa da ginecologista especialista. Eu acho que, antes de tudo, que a paciente marque uma consulta com qualquer médico, mas principalmente com ginecologista, ela deve procurar saber a respeito desse médico, procurar sua página, procurar saber se ele está afiliado a alguma sociedade. Hoje é muito importante para que ela saiba com quem está falando. E o ginecologista é o médico, companheiro, amigo, orientador, conselheiro. E é assim que eu vejo a atuação do ginecologista, quer dizer, após a escolha da paciente, ela liga para o consultório. A minha secretária Jéssica vai, então, orientá-la ao dia que ela tem que vir, ao horário que ela deve vir. Se for urgência, tem uma comunicação através do celular e aí ela pode ser atendida mais urgentemente. Chegando aqui, ela se dirige à recepção, faz o cadastro e vem a mim. Eu sempre recebo a minha paciente lá na sala de espera, porque eu acho que é uma maneira de você se botar no lugar da paciente que vai ser examinada. E nesse momento eu venho conversando com ela, porque é um momento difícil com o exame ginecológico. Muitas das mulheres estão gostando. E daí a gente começa a abordar, primeiro, a parte da consulta que eu chamo de orientação. Em que ela faz, conversa comigo sobre o aspecto geral da vida dela. Que é muito importante, não é sobre a queixa que ela vem. Queixa é depois. A gente vai conversar como é que ela vive, como é que ela se sente em casa, se faz o que gosta, onde trabalha. Enfim, assuntos que dizem respeito à vida da paciente. Que é uma visão muito mais ampla do que apenas se deter aos órgãos genitais, uma matriz reprodutora ou que faz contracepção. Não. É o momento em que ela tem que se situar no espaço dela. Depois nós passamos a anamnese, propriamente dita, né? Falando sobre antecedentes familiares e a ocorrência de doenças na família, quando foi a primeira menstruação. E, finalmente, a minha secretária a conduz para que ela venha fazer o exame ginecológico. Inclui desde a observação de pelos, pele, tireoide, exame de mama, abdômen, até o exame ginecológico. Que não é só o papo teste. É a visualização da vulva, a conformação dos pelos, grandes lábios, vagina, colo uterino. E o toque que a gente individualiza, o útero e ovários e trompas. Obrigada, doutora Rosalia. A gente levando mais informação sobre saúde para você.